É rapaziada, olha onde nós estamos aqui de novo Deus nos acompanhe nessa jornada Deus nos proteja E olha como que nós começa o vídeo de hoje Chama, indo para a pista Há duas fórmulas de drift, como placards, marcando as ruas Eu quero ir lá e assistir Se você está aqui, se é hora de ir, se você está aqui Se você está aqui Acabou de sair Travis Meere, vocês acompanharam aí Estamos na fila para a primeira volta de treino Lembrando que a pista mudou bastante Na verdade, bastante que eu digo assim Eles mudaram pontos E aumentaram o tamanho da pista Onde tinha o terceiro outside Eles alongaram Mas é isso aí, tudo certo, vamos que vamos Tchau 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 Antes, eu tentei pôr quarta lá Tive que acertar a linha de primeiro Depois eu falei Eu ia para lá Porque caso você está comendo fumaça Você não deve se ajusta aí Não, é normal É que ali eu mesmo, tá tranquilo É que eu fiz quarta Eu fiz terceira, aí voltou Aí eu fiz quarta ali O carro apagou Se quiser mudar a grenagem, a gente muda Então, eu queria testar primeiro Como tá a quarta agora É que eu vou pôr quarta Tentei subindo, mas eu vou pôr antes quarta Só para testar Você não quer subir a pressão? Tá, tá bom Vamos acurrar o carro Solta aí Segura a volta Lancei atrás do cara Aí a hora que eu fiz a subida Eu estava de terceira E a gente está tentando descobrir Qual que é a velocidade da pista Porque mudaram a perna lá Então eu falei para vocês Alongaram mais Aí eu estava de terceira Eu coloquei quarta ali Aí o carro apagou Aí eu amortei Então agora eu vou tentar ir de quarta Para ver o que ficou quarta E depois a gente tentar acertar a relação E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Roda, eu posso subir também. Eu tô dando com 7.200 RPM. E tá dando 170. Eu vou mostrar depois de vocês. Agora a gente fez dar 170, né? A terceira. Então a gente usou o meio da minha volta anterior, que foi 154 com 190. A gente colocou no meio do caminho, 170 por hora. A terceira. A quarta dá mais de 200 agora. Então eu não posso usar quarta. E é isso. Vamos testar agora. Agora é o qualify, né? Bom, graças a Deus, tudo pronto? É, Douguinha, tá aqui. Ó, obrigado desde já. Eu já vou agradecer aqui, ó. Força aqui, o Douglas. Aqui, o Muzinho, o Neto. Os caras estão dando meta lá na área de fora agora. De manhã o Neto não tava aqui, o Douglas foi lá. O Zalpa tá como mecânico. Eu vou contratar você como mecânico. Oreia seca. Mas tá tudo certo. Agora você vai ficar aqui comigo ou você vai descer pra lá? Você vai ficar aqui? Então vai ficar o C e o Zalpa aqui e o Neto tá lá em cima. Fechou agora. Tá, o Neto tá lá em cima. É, agora fica o Neto lá e vocês dois aqui. Então é isso, mano. Graças a Deus deu tudo certo. Lembrando que a estrutura nossa vai... Eu da hora que eu parar de correr agora depois do qualify. É, a gente vai subir pro Diego, daí eu practice ele. Hoje é quali dele? Hoje é quali dele. É também? Hoje a gente começa o treino assim. Então vamos ter a qualidade do brasileiro nos top lá embaixo. Assim que começa o treino, aí as nove vai ser o quadro. Perfeito. Eu não consegui treinar direito, infelizmente, mas eu já tenho o feedback da pista antiga. Eu dei praticamente quatro voltas na pista certa. E assim, não foi um treino porque a gente tá tentando ajustar o carro com a pista, porque mudou o traçado. Então eu andei primeira vez, terceira, não consegui fazer a pista. Quarta, não consegui fazer. Aí vim aqui, coloquei mais nitro. Eu abri a garrafa de nitro, eu coloquei mais nitro lá em cima. Aumentei a pressão do turbo que eu tava andando com um quilo e quatro. Agora foi um quilo e sete. Aqui de pressão, um quilo e nove deu. Um quilo e oito, um quilo e nove. E o nitro lá em cima pra empurrar mais o turbo de quarto. Aí eu fiz uma volta de quarto. Victor, coloca essa volta da quarta marcha. Foi uma volta que eu fiz bem. Eu passei um pouquinho no final lá, porque eu fui muito rápido. Aí o turbo carregou e o nitro encheu a quarta. Só que a quarta minha tava mais de 190 por hora. E aí o ideal aqui que a gente baseou é, como eu falei pra vocês, 170. Da agora de terceira a 170. Então assim, nos treinos eu acabei não treinando direito. Mas eu tô com o feeling da pista. E agora nós vamos dar um sangue lá. E matou uma garrafa que foi ele. É isso aí, bora, bora. Sinal que o nitro tá funcionando. Tá funcionando. E aí? Ai, tem bem. Ai, tem bem. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E aqui que... se inscreva no canal. E... Tchau.